Música Plenário aprova a proposta que aumenta a percentual da desvinculação das receitas da União. Garantida permanência de profissionais do programa Mais Médicos no Brasil por mais três anos. Prefeitos, governadores e presidente da República podem ser proibidos de elevar gastos com pessoal no último ano de mandato. Apresentado o novo relatório do projeto que legaliza jogos de azar. E você vai saber como vai ser o rito do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Música Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Com duas votações no mesmo dia aqui no Senado, o Congresso Nacional recriou um mecanismo que na prática libera quase um terço dos orçamentos públicos. Para isso, foi preciso mudar a Constituição. A lei determina quanto do orçamento deve ir para as despesas obrigatórias, como saúde e educação. Mas desde 1994, o Congresso permite que o governo federal gaste livremente 20% do que arrecada. É a DRU, Desvinculação de Receitas da União, que já foi prorrogada duas vezes, mas perdeu a validade no fim do ano passado. O governo já deixou claro que prorrogar a DRU é prioridade. Você desingessa o orçamento, porque muitas vezes ele tem dinheiro numa rubrica e falta dinheiro numa outra rubrica. A proposta de emenda à Constituição em análise no Senado estende o prazo até 2023. Também permite a desvinculação de receitas dos estados e dos municípios e, além disso, aumenta o percentual de 20% para 30%. Na prática, significa que o governo pode aplicar 30% das receitas como quiser. Desvincular receitas que são vinculadas para fazer o que com os recursos? Para fazer caixa, superávit primário, para pagar a dívida pública brasileira, os serviços e juros da dívida pública brasileira. Para os oposicionistas, a proposta é uma ameaça à saúde e à educação. Eles aceitam a desvinculação de, no máximo, 25% dos recursos. Isso, inclusive, foi uma iniciativa da então oposição. Agora, na condição de integrantes de um governo interino, eles retornam à proposição para uma desvinculação de 30% do orçamento. E com isso nós não podemos concordar. Não há, nesta proposta de emenda constitucional, nada, rigorosamente nada, que retire um tostão sequer do orçamento da saúde e da educação. Nem na União, nem nos estados, nem nos municípios. Desvincular parte dos orçamentos dos estados e municípios também gerou polêmica. A gente não conseguiu medir o impacto disso na vida dos estados. Uma consequência a gente já viu. Um impacto muito negativo nas universidades estaduais. Essas vão ser muito atingidas. Outros que vão ser atingidos. Fundos de pesquisa, fundos de ciência e tecnologia, fundos de assistência social, fundos de cultura. Se a União, durante mais de 22 anos, dispôs desse mecanismo, eu acho que é justo que nós também acreditemos na capacidade e na responsabilidade de governadores e prefeitos de fazerem a boa gestão. A PEC foi aprovada nos dois turnos. Derrotados na primeira etapa, os oposicionistas só aceitaram votar o segundo turno em troca do projeto que aumenta o salário dos defensores públicos da União. A base do governo era contra o reajuste. E o plenário acabou aprovando o aumento no salário dos defensores públicos da União. Serão 5% ao ano até 2018. O subsídio da defensoria vai passar de R$ 31.500 para R$ 33.700. A categoria reúne 620 defensores. Em ações judiciais, eles atendem as pessoas que não podem pagar advogado. O Ministério do Planejamento já avisou que é contra o reajuste, mas ainda não se sabe se o Poder Executivo vai sancionar ou vetar. A medida provisória que renova a permanência de médicos estrangeiros que atuam no programa Mais Médicos foi lida e aprovada na sessão de hoje. A repórter Mariana Capello acompanhou a sessão e traz as informações. Boa noite, Mariana. Boa noite, Hermes. Foi aprovada a medida provisória, como você mesmo disse, que renova as regras que permitiram a contratação de médicos estrangeiros para o programa Mais Médicos. A regra é a seguinte. Aqueles médicos que se formaram fora do Brasil não precisariam revalidar o diploma para atuarem no programa Mais Médicos. Aqueles que quisessem trabalhar por fora, esses sim teriam que fazer à prova o exame do revalida. Mais cedo eu falei com o senador Humberto Costa, que foi o relator da medida provisória. Estão sendo prorrogados os contratos de 3 mil profissionais cubanos que estarão para se vencer agora no mês de outubro. E com isso eles permanecerão nos seus postos, atendendo a população que já atendem. E é também um prenúncio importante de que as outras prorrogações acontecerão também. Porque hoje são mais de 11 mil médicos cubanos trabalhando aqui no Brasil e que se forem retirados, certamente provocará um colapso muito grande no atendimento básico à população brasileira. A MP também renova a dispensa da revalidação do diploma de medicina. Sim, por mais 3 anos, para que eles possam exercer plenamente essas funções, sem qualquer tipo de conflito legal com a regulação que existe para os profissionais médicos. Hermes, o Senado também prorrogou até o final de 2017 o prazo para produtores rurais inscreverem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural e no Programa de Regulamentação Ambiental. Esse novo prazo é importante porque desde o novo Código Florestal, os bancos só estão autorizados a concederem empréstimos agrícolas de qualquer forma para produtores que estiverem inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Já o Programa de Regulamentação Ambiental, ele funciona, ele cria um projeto de recuperação a áreas degradadas. O projeto, a MP, vai à sanção. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mariana. E se depender do Senado, os governadores, prefeitos e presidente da República ficam proibidos de aumentar o gasto com o pessoal no último ano de mandato, deixando despesas para a gestão seguinte. Apenas nove senadores votaram contra a proposta, que segue agora para a Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, que atualmente só proíbe que o governante conceda benefícios nos últimos seis meses da sua gestão. Os governantes estão dando aumentos parcelados. Então eles parcelam determinado percentual no seu período de mandato e empurram para o mandato seguinte parcelas desse aumento comprometendo os outros governos que vão sucedê-lo. Se essa proposta já estivesse em vigor, não seria possível conceder aumentos como os que o Congresso aprovou no último mês, que autorizou reajustes escalonados em até oito vezes. Segundo o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, o projeto é positivo e pode ajudar o país a ajustar os gastos públicos, mas deve trazer perdas salariais aos servidores. Na prática é muito possível que perca. Primeiro que o prefeito, o governador, o mesmo presidente, tende a ser mais generoso com ajustes que não vêm para ele. Então isso é um elemento que se retirou. Depois, porque vai ter uma série de restrições de negociação, o período de negociação não vai poder ser reposto para frente, e isso vai acabar refletindo no salário do servidor público. O plenário também aprovou a indicação de Elizabeth Alves da Silva Braga para a diretoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e o nome de Charles Magno Nogueira Beniz, para diretor de Infraestrutura Ferroviária do DENIT. Também foram divulgadas hoje as datas de sessões deliberativas no Senado durante o período eleitoral. Haverá votações nos dias 8, 12, 13 e 21 de setembro. De acordo com o senador Renan Calheiros, no dia 8 de setembro, os parlamentares devem analisar o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois dos Jogos Olímpicos, os brasileiros se preparam para uma outra disputa, as eleições. Uma cartilha da Advocacia-Geral da União orienta servidores e agentes públicos sobre como se comportar para garantir equilíbrio entre os candidatos. Competição, trabalho duro, vontade de ganhar. E para chegar à vitória, além do desempenho físico, um ambiente equilibrado que conta com regras claras de comportamento. Outra disputa, até mais frequente que as Olimpíadas, também requer normas claras, as eleições. E para assegurar que todos os competidores, no caso os candidatos a cargos públicos, tenham chances iguais, a Advocacia-Geral da União lança, desde 2008, uma cartilha explicando as condutas que são vedadas aos agentes públicos federais. O que pode ou não pode ser feito durante o período da campanha eleitoral. É um serviço que vem sendo prestado já desde 2008 e que é atualizado de dois em dois anos, de acordo com o avanço da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A analogia das Olimpíadas foi usada pelo senador Renan Calheiros durante o lançamento da cartilha no Senado Federal. Ele lembrou que o comportamento de candidatos e de servidores públicos pode gerar vantagens indevidas. Os mesmos critérios de justiça e equanimidade devem nortear uma corrida eleitoral tal como a que teremos em outubro próximo. Para todos os que irão concorrer às eleições, as regras devem ser as mais claras, devem ser oferecidas as mesmas condições e exigido o mesmo comportamento de cada candidato. Porque a democracia não é apenas ter eleição, isso inclusive tem sido discutido, mas ter eleições ígidas, limpas, com igualdade de chances. E é o que a cartilha da AGU, desvelando aquilo que está na legislação, busca para todos. E eu acho que essa é uma grande contribuição de interesse público e de interesse social. O projeto que legaliza no Brasil o funcionamento de casas de jogos de azar será analisado novamente pela Comissão da Agenda Brasil. O novo texto do projeto foi apresentado hoje. O relator da proposta defende que a liberação se dê prioritariamente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste para estimular o turismo. O relatório do senador Blairo Maggi, agora licenciado para assumir o Ministério da Agricultura, já havia ido a plenário. Mas os senadores aprovaram um pedido para que a matéria voltasse à análise da comissão. Fui procurado por diversos senadores, achando que o substitutivo deveria ser aperfeiçoado. Sobretudo em relação às preocupações de que era preciso dar maior poder de fiscalização ao Estado, naturalmente procurando fortalecer o papel da Polícia Federal. E o próprio texto da lei pudesse coibir a prática da lavagem do dinheiro, as brechas para a prática de corrupção. A proposta regulamenta o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas eletrônicas. O texto do senador Fernando Bezerra Coelho define os critérios para a exploração dos jogos de azar, as exigências para os sócios e as regras para a distribuição de prêmios e arrecadação de tributos. O texto estabelece ainda que seja feita licitação para definir quem vai administrar os negócios. O substitutivo também determina penas e multas para irregularidades e crimes. Infratores poderão ficar presos por até oito anos. Além da fiscalização, outra mudança importante feita no novo relatório trata da destinação dos recursos arrecadados com a exploração das atividades. Todo o produto, todo o recurso, produto da concessão onerosa será destinado à saúde. Vai para reforçar o orçamento da saúde no governo federal. Isso na parte de licitação, né? Isso na parte de licitação. Mas a votação do projeto ainda não foi marcada. O presidente da comissão especial concedeu vista coletiva para os integrantes poderem analisar melhor o texto e sugerir modificações. Agora, no visto coletivo, nós podemos nos aprimorar muito mais e com certeza andar com esse projeto o mais rápido possível, porque ele já está engavetado há muito tempo. É um debate antigo, já exaustivo, né? E que acaba até perdendo a credibilidade pelo tempo que isso está engavetado e que sofrendo aí já o mofo das gavetas. Em outra reunião também, nesta quarta-feira, a Comissão da Agenda Brasil debateu em audiência pública o projeto que pode revogar a atual lei de licitações. A proposta cria um novo marco legal para licitações e contratos. Revoga a atual lei de licitações, a lei que instituiu o pregão e parte da lei que estabeleceu o regime diferenciado de contratações, criado para viabilizar as obras da Copa do Mundo. Na audiência pública, alguns artigos do projeto foram contestados, entre eles a possibilidade de se contratar uma obra pública a partir de um anteprojeto. Os participantes defendem que as licitações sejam feitas a partir de projetos detalhados, encomendados e aprovados pelo poder público. O projetista estará a serviço dos interesses da sociedade pela contratação feita pelo agente público. O risco de, na hora que se transfere a elaboração dos projetos para o construtor vencedor da licitação, e com todo respeito às boas intenções dos construtores, necessariamente o cliente do projetista será o construtor. E, em alguns casos, poderá haver coincidência do interesse público com o interesse do construtor. Mas poderá não acontecer. Para o gestor público, Marcelo Bruto da Costa, o projeto ainda precisa ser aprimorado, mas traz benefícios. Acho que o eixo central em que caminha a minuta nos parece muito interessante. O que eu chamo de eixo central? Acho que dois aspectos essenciais. O primeiro é de enxergar a legislação sobre licitações e contratos como uma grande caixa de ferramenta, e não como uma camisa de força. A Câmara Brasileira da Construção Civil chamou a atenção para que o licenciamento ambiental de obras seja anterior ao processo de licitação. É necessário que o desencadeamento da licitação dependa da precedência de licenciamento prévio. E que a formalização da ordem de serviço dependa da existência de licenciamento de instalação. Essa é uma questão, senadora, na nossa visão, comissa no PLS 5.9. Preciso dar atenção à questão dos licenciamentos, porque isso é um problema enorme na prática das contratações e das licitações. A previsão do relator é que o texto final do substitutivo esteja pronto até a próxima terça-feira e possa ser votado na semana que vem. Ele disse que vai aproveitar sugestões trazidas à audiência, como a definição do que é um projeto completo e um projeto detalhado. Mas ele reconhece que não será possível agradar a todos. Fica claro pelo debate que muitas questões serão decididas no voto. Não tem como conciliar todas as posições e nós não vamos ter condições de eliminar todas as incertezas, todos os riscos. Nós não vamos ter um texto completo e acabado, um texto perfeito. Amanhã, o plenário do Senado vai ser palco de um julgamento histórico. Pela segunda vez, desde a redemocratização do país, um presidente da República pode sofrer impeachment. Veja como será o rito do julgamento da presidente afastada, Dilma Rousseff. Os detalhes da sessão que vai definir o futuro da presidente afastada, Dilma Rousseff, foram decididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, em reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes dos partidos. O julgamento começa no dia 25, às 9 horas da manhã. Como na sessão de pronúncia, serão feitos intervalos a cada 4 horas. Após questões de ordem ou manifestações pela ordem, limitadas a 5 minutos por senador, começam os depoimentos. Cada parlamentar terá, no total, seis minutos para perguntas, réplicas e considerações finais, mesmo tempo dado às testemunhas. Os advogados de acusação e de defesa terão 10 minutos cada. Não serão admitidas perguntas repetidas que possam induzir a respostas ou que não tenham relação com a causa. Caso compareça à sessão, a presidente afastada, Dilma Rousseff, poderá fazer uso da palavra por 30 minutos. Em seguida, ela passa a ser interrogada pelo presidente do Supremo, senadores, acusação e, por fim, defesa. Na sequência, começam os debates. Cada senador terá direito a 10 minutos. Acusação e defesa terão uma hora e meia cada para apresentar suas posições. Concluída essa etapa, o presidente do STF apresenta um resumo dos argumentos da acusação e da defesa. A seguir, começa a votação, que será aberta, nominal e pelo painel eletrônico. A TV Senado preparou uma programação especial para todos os dias de julgamento. Nossa equipe estará ao vivo a partir das 8h30 da manhã desta quinta-feira, trazendo todas as informações da etapa final do processo de impeachment. Não perca! Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã!